E aí, agora chegou o rei do grau, agora. Olha, meu Deus. Olha quem vem. Olha, Arthur, hoje o canal é dele, vai gravar aí da bichona. Motorzinho zerado aí, olha. Olha o outro, do grau ali. E aí, cadê o meu eletrodo? Mano, a bichinha é da Top, motorzinho novo aí, olha. Já é o 10 de quase no pé. As cargas iam cobrar. Olha o freiozinho no pé, olha. O corneto tá funcionando? Tem que ir só aqui encher. Ah, tá vindo fazendo barulho a corneta. Uou, cara, e aí, Giovanni, cara? E aí, cara? Castor, mano. Castor, é? É, mano, é isso aí, mano, zoando. É, mano. E aí, padrão. O javã disse que ia dar mais pneu, não. Cadê, cadê, cadê? Mas deu um par de pneu, comeu todos os dois. Aí. É, tá prendendo, tá prendendo de a mão no chão. É, foi quase. Foi. Vai pegar fogo, bicho. Passei, velho. Pera aí, que já já eles pegam eles. Iiu. Passei, velho. Opa! É, tá... Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Cara, é o turbo da Mônica, uai. Olha aí, ó. O kitzinho turbo da Mônica aí, ó. Agora o Fernando tudo grau, que vai gravar. É agora, Giovanni. Agora, troca. Gente, só o pinho dá uma secada, que é que tá cheio de dólar. Ah, porra. 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 O que é isso? O que é isso, querendo enganar os outros? É igual meu turbo fake, só para iludir o povo. Mano, a dele é muito silenciosa. 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 Vamos, Arthur do Grau. Vamos, cuida. Ah, está aprendendo ainda. Agora vai. Agora vai. A dele é muito silenciosa. A dele é muito silenciosa. A dele é muito silenciosa. Olha só as topzinhas aí. Motorizada. Tem aro 20, tem 125, tem 150, turbo, tem tudo, meu filho aqui. Ei, honra vai-se embora. Olha o Paulinho aí-se embora também. É para casa, menino? Olha o Paulinho. Olha o motorizadozinho do Fernando. O que é isso, cara? Vai, vai. Vamos descobrir que é fake, cara. Liga bem no motor. Vamos, Cibarão. Cuidado, galera. Valeu, cara. Valeu, valeu, valeu. É, galera, deixar aqui a Rua do Grau agora. Rua do Grau das motorizadas. É, deixar a bichinha isolada, mano. Sozinha. Ela soltou tudo ali, ó. Deixar os bichinhos juntos, mano. Tchau, bebê. Tchau. Valeu. Vamos para casa, rapaziada.